Bom dia, estamos aqui diretamente da Porra do Varzim, em Portugal, e hoje nós dois estamos iniciando o nosso ciclo de entrevistas da Life Energy. Eu sou Luiz Fernando Aquini e tenho a honra de ter aqui comigo um amigo de muitos anos, o professor José Vilaça, que na verdade é um grande especialista na área do treino de força, que é que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, o Vilaça tem muita coisa para falar para nós e eu gostaria de saber, primeiramente, Vilaça, como é que começou toda essa experiência? Um bom dia, tudo tranquilo? Bom dia, Fernando, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, prestem bem atenção, porque ele tem muita coisa boa para falar. Olá, bom dia a todos. Bem, eu comecei o meu contacto com o treino de força foi quando eu era jogador de basquetebol, eu jogava no Desportivo da Póbla e tinha um treinador, o João Madeira, que utilizava o treino de força nos seus treinos no comum. Um dia, no aquecimento de um jogo, senti uma dor enorme no joelho, no tendão rotuliano e me dificultou muito, quer no meu dia-a-dia, quer como atleta. Ao mesmo tempo, paralelamente, tinha alguns amigos, no meu ciclo de amigos, que eram fisiculturistas e eu costumava ir comê-los para o ginásio, contudo, sentia aquelas dor, foi tratado por vários médicos onde fui infiltrado para jogar, contudo, essas dor persistiam e dificultavam bastante o meu dia-a-dia. Numa ida com os meus colegas ao ginásio, com os fisiculturistas ao ginásio, estava lá a praticar, fazer o seu treino, um médico alemão, que estava a passar férias na Póbla, e ele disse que tinha aqui a solução, a solução para o seu joelho está aqui, está aqui em fazer treino de força. Está a fazer treino de força. Sim, sim, se você fortalecer os seus músculos dos membros inferiores, nomeadamente o desequilíbrio que você tem entre o seu basto mundial e o resto dos quadríceps, e na sua postura, ver a sua postura em termos de danca e de pé, você vai conseguir resolver o seu problema de joelho. Na altura, estava a entrar na universidade, na Universidade de Educação Física, comecei a pegar nos livros e comecei a estudar sinologia, anatomia, essas coisas todas. Comecei a pegar nos livros e comecei a ver lá a mobilização do tendão rotuliano, e comecei a fazer treino de força, como aquele médico me tinha indicado para fazer, e o que é verdade, consegui voltar a jogar, consegui ter a minha qualidade de vida, e consegui fazer o meu dia-a-dia, que era bastante gostoso devido a essa lesão. Bem, esse foi o meu primeiro contacto. Depois conheço os meus colegas do treino de força, comecei a ficar um apaixonado, comecei a estudar, comecei a ficar apaixonado do treino de força, com esses colegas fisio-culturistas, que também tive a sorte de serem colegas que gostavam de isolar grupos musculares, gostavam de ter qualidade na execução dos exercícios. Comecei a tentar perceber também, com os livros de anatomia e fisiologia, que eles não percebiam porquê que faziam aquele exercício. Eles diziam, eu sinto, eu sinto mais aqui, eu sinto mais lá. Isso pega isso, pega aqui. Eu me pego mais isto e aqui. E então, com os livros, comecei a perceber o porquê deles pegarem aqueles exercícios, executar daquelas formas, pegar mais ali ou mais lá, do que no outro sítio. E pronto, aí comecei, comecei a estudar, comecei a estudar na faculdade. Fui convidado, que até foi a primeira vez que conhecemos o Fernando, foi na Duconda, numa academia. Exatamente. Combinado por um professor para ficar responsável pela área do ginásio. Isso, exatamente. Isso foi, estamos falando, em 1993 ou 4. Olha quanto tempo já. Aqui nós trabalhamos juntos numa academia em Vila da Concha, uma cidade aqui próxima. É verdade. Em 1994. E então, comecei cada vez a estudar mais. Acabei a minha licenciatura. Trabalhei em vários ginásios. Trabalhei com personal training durante muitos anos. Ainda agora tenho o meu primeiro personal treinador comigo há 21 anos. O meu 21 anos está comigo. Depois fiz o meu mestrado de treino de alto rendimento no Porto. Depois fui convidado para fazer o meu doutoramento na Universidade de Trás-Montes e Alto Douro em Ciências do Desporto. Também na área do treino de força. Mas nesta vez na área do Despendimento Geico. E é um bom trabalho atualmente. É um trabalho atualmente, que é na Universidade de Trás-Montes e Alto Douro. E sempre ligado ao treino de força. Muito bom. Vilaça, é uma experiência e tanto, gente. Então, em relação à área de reabilitação do treino de força, é importante. Eu gostaria que as pessoas entendessem um pouco mais que dentro do treino de força, que vulgarmente nas academias a gente chama de musculação, existem diferentes metodologias para diferentes objetivos. Então, ainda existe um pouco de mito sobre o treino de força que vai ficar, não pode fazer porque vai ficar muito musculoso e vai crescer muito e vai ficar muito forte. Vilaça, fala um pouquinho para nós. Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Para mim, a maior parte das pessoas que procuram os ginásios, os health clubs, as academias, o que pretendem é a estética. Embora alguns dias eu coloquei a saúde, ainda haja uma minoria que procura a saúde, mas a estética está sempre presente. Portanto, as pessoas procuram sempre a estética. O que eu costumo dizer é que se você tratar da sua saúde, a sua estética vai vir como consequência. E pode-se conseguir as duas coisas. Pode-se conseguir melhorar a nossa saúde, a nossa postura, a nossa qualidade de vida e ao mesmo tempo melhorar a nossa estética. É possível. Para mim, a força é isso que às vezes há muita confusão. Força. Força é, para mim, a capacidade básica do movimento humano. Nós, para nos movermos, precisamos de força. Sem força, nós não conseguimos mover. Ou mais ou menos. Ou mais ou menos. Força é sem força. É sem necessário. E o grande problema é que existem muitas formas de manifestação de força. Isso é importante. E muita gente distingue-se a força e a hipertrofia muscular. Não é só. Não é só. É um dos. Nem é uma forma de manifestação de força. Nós temos três formas de manifestação de força. É um fim, não é? É um fim. É um produto final. Exatamente. De um método, de uma forma de metodologia de exercer força. Portanto, existem muitas formas de manifestação. Existem até três formas de manifestação de força. Estática, dinâmica e reativa. E com subformas de manifestação. E a partir delas, consegue-se uma panóplia de treinos, um conjunto de treinos muito variados. E que pode atuar nas diferentes áreas, com os diferentes fins e com os diferentes objetivos. Portanto, eu para mim, eu acho que no ginásio nós podemos fazer tudo. Desde que fazemos de forma consciente. Exatamente. E desde que saibamos utilizar todas essas ferramentas. Treino consciente. Existe agora muita luta entre o treino dito funcional, que isso também é outra questão. Treino funcional e o treino normal específico para treino de força. Existe sempre uma função. Exatamente. São diferentes. Existe sempre uma função. A função é sempre a mesma. Um objetivo de um poderá ser hipertrofia. No objetivo de outro pode ser movimento. Mas existe sempre uma função. Exatamente. Portanto, eu acho que esse problema muitas vezes está no desconhecimento que existem estas diferentes formas de manifestação de força. No desconhecimento de como manipular todas estas ferramentas que nós temos na área do treino de força, como um objetivo que a gente pretende. E o nosso objetivo, que eu acho nosso, do profissional do exercício físico, é criar treinos seguros, sensatos, motivadores e efetivos para o objetivo que pretendemos. Seja ele para fins estéticos, seja ele para a saúde, seja ele para os fins esportivos. Exatamente. E para mim é aquilo que eu me palco. Vilaça, uma última questão. E um dos outros, e um dos grandes objetivos também do treino de força, pode ser a reabilitação. Sim. Então, eu quero puxar um bocadinho para o meu lado, que eu queria saber a opinião do Vilaça, justamente em relação ao programa que eu estou lançando, que é sobre dores nas costas, ou seja, a relação do treino de força com a coluna. Saúde. Saúde, bem-estar físico e psicológico. Portanto, neste programa eu queria-te afogar, para mim, que é um problema e que está a dividir muito os profissionais que atuam nesta área. Muitas vezes, não, por culpa dos próprios profissionais das diferentes áreas que intervêm. Nomeadamente os médicos, os fisioterapeutas e os profissionais do exercício físico. Eu quero aqui deixar bem claro uma coisa. Eu sou profissional do exercício físico. Eu não prescrevo medicamentos. Nem dietas alimentares. Nem dietas alimentares, nem reabilitação. Não, não é isso. Eu prescrevo exercício físico para um determinado objetivo. Neste caso, no caso daquilo que o Fernando me falou da reabilitação da coluna, deve haver uma abordagem multidisciplinar, onde tem o papel o médico, onde tem o seu papel o fisioterapeuta, e onde temos nós o nosso papel. Portanto, devemos trabalhar os três em conjunto, de forma a conseguir que seja efetivo, por exemplo, neste caso, um tratamento. Na prevenção, também nós temos esse papel, e acho que é aí que devemos intervir mais, é na prevenção, antes que aconteça. Mas depois, no tratamento, também devemos ter um papel efetivo. Por exemplo, temos um problema de hernia de disco. Há necessidade? O médico faz o seu diagnóstico e vê que a única solução é a remoção dessa hernia de disco. Importante. Esse é o primeiro passo. Diagnóstico. Diagnóstico, médico, de hernia de disco. É removida a hernia de disco. Se não se reabilitar para a função, para as tarefas diárias, essa pessoa vai ter uma reincidência. Exatamente. Portanto, existe um papel, posteriormente, de um fisioterapeuta pós-operatório, de dar mobilidade inicial ao tratamento, e depois o nosso papel também de fortalecimento. O tempo, o timing de aplicação, de intervenção destas três pessoas, ainda também não é assim um time médico, fisioterapeuta, profissional do exercício físico. Pode acontecer, mesmo antes do pós-operatório, o profissional do exercício físico, fazer exercícios para que ele não perca a massa muscular, para o tempo que vai estar imobilizado durante o pós-operatório, e ele não perca tanta massa muscular, porque depois vai ser difícil de querer. Portanto, não existe um timing, existe um conjunto que intervém, às vezes no mesmo momento, outras vezes em momentos diferentes, para esse tratamento. Portanto, a nossa função, como profissionais do exercício físico, é fazer com que a pessoa, em termos de fortalecimento dos músculos posturais, e dos músculos normais de locomoção, preparar a pessoa para o movimento, para a sua função no seu dia-a-dia. Isso é que é o mais importante. E aí nós temos um papel importante. Não basta, ah, vá fazer um exercício, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai ter que fortalecer os membros inferiores para prevenir o seu problema de coluna. Vai ter que alongar o seu músculo pessoas ilíaco, para que não haja pressão na zona lombar. Vai ter que pôr a sua postura, para que não tenha, por exemplo, uma retificação da coluna, para que não faça uma reta omissão da bacia, nos seus movimentos, os seus dias, para que aprenda a pegar os objetos do chão. Por exemplo, nem se é de pegar os objetos do chão. A pessoa precisa saber agachar direito. Muitas vezes vai ter que fortalecer os membros inferiores, para poder agachar. Exercício. Prensa. Ou leg press. Normalmente existem muitos nomes para os exercícios de treino de força. Eu, conforme eu tiver a utilizar o leg press, o leg press não trabalha, por exemplo, eu estar a fazer a força nos membros inferiores através do leg press. Eu não estou a utilizar a musculatura do corno e a musculatura para o vertebral. Estou a fortalecer os meus membros inferiores sem eles saberem executar na sua cadeia muscular o movimento que é necessário. Fazer uma contração da musculatura do cor, fazer uma boa contração dos músculos para o vertebrais, para poder fazer o movimento correto de agachar. E eu só estar a fazer prensa, estou a fortalecer os membros inferiores, mas não estou a trabalhar em conjuntamente a musculatura do corno e a musculatura para o vertebral. Será que isso é o mais indicado para uma pessoa que está-se a reabilitar e tem que aprender a pegar os objetos do chão, a reeducar o movimento? Não. E aí somos nós profissionais do exercício físico que temos essa função de saber quais os exercícios, quais a metodologia correta, quais o número de repetições, quais o número de séries, quais o tempo de descanso, qual a programação do treino, a periodização do treino. São muitas variáveis. São muitas variáveis. Que é aquilo que nós estudamos, que é aquilo que nós temos a fazer. Bom, pessoal, então quero agradecer ao professor José Vilaça por esse tempo aqui conosco, trazer bastante informação importante para vocês. E muito obrigado por assistirem e fiquem sempre atentos que nós temos outras entrevistas com outros bons profissionais também. Então fica aqui um bom fim de semana, um grande abraço e muito obrigado. Vilaça, mais uma vez, muito obrigado. Fim de semana a todos. Tchau, gente. Tchau, gente.